Eu sempre amei a nossa estufa, querida. Ruby. Mas você deixou ela perecer. Não, não. Conte a história do fazendeiro que tinha uma velha mula. Não. Eu sempre gostei dessa história. Eles construíam a nossa estufa. A mula do fazendeiro caiu em um poço. Continua em Eric. O fazendeiro ouviu? O quê? Viu nossa mula chorando. Isso partiu seu coração. Ela escolheu enterrar o animal no poço e acabar com... O sofrimento dela. Ele começou a cavar. A mula percebeu que toda vez que a terra caía nas costas, ela poderia sacudir e subir em cima. A cada parte de terra. Ela sacudia e subia um pouco. Sacudia. Não demorou muito até que a velha mula, machucada e exausta, conseguisse sair do poço. O que era para enterrá-la foi a sua salvação. E ela triunfou. Isso não é real. Isso não está acontecendo. Você não é real. Eu tentei ser uma boa esposa. As vozes não são reais, Ruby. Isso não está acontecendo. Vocês estavam só na sua cabeça. Todos esses anos, só queria que acreditasse em mim, mas... Eu devia ter te internado. Eu devia ter te internado. Para ser diagnosticada e tratada como uma pessoa louca? Sim. Sim. Eu cometi um erro. Eu sinto muito. Um transtorno delirante. Sim. Foi disso que você chamou? Sim. Abaixa a arma, Ruby. Vamos conversar. Eu não quero mais conversar. Preciso que você acredite em mim. Eu não sei mais em que acreditar. Alguém como você nunca saberá. Por favor, Ruby. Por favor, Ruby. Eu não sei viver sem você. Abaixa a arma, Ruby. Por favor, não faça isso. Não! Eu não sei viver sem você.